Sem saber que o microfone dela estava ligado ao vivo, Raquel acabou revelando o que Davi é capaz de fazer para ela não ser eliminada da Fazenda 16. E aí a gente pode perceber que o Davi está disposto a trabalhar muito aqui fora para que a Raquel seja a campeã desse reality. Do mesmo jeito, né, gente, que a Raquel trabalhou muito para que o Davi fosse o campeão do BBB. Agora ele parece que quer retribuir. E ontem, gente, durante a formação da roça, a Raquel Brito deixou escapar o que o Davi prometeu para ela que vai fazer quando ela estiver lá na roça. Ela revelou, gente, que o Davi vai pagar pessoas para votarem nela, para ela não sair. Sem saber que estava sendo ouvida pelo público no intervalo do programa ao vivo, Raquel e Suelen tiveram uma conversa ali entre elas, gente, sobre estratégias de fora do programa, caso elas caiam na roça. E a Raquel disse o seguinte, meu irmão falou, se você for para a roça, vá tranquilo. Se você for para a roça, eu boto um computador e pago um cara para ficar votando. E a Raquel disse que ele pode colocar mesmo, porque ela vai precisar. Pois é, gente, mas será que o Davi pagar uma pessoa para ficar no computador dia e noite vai resolver a situação? Será que vai conseguir salvar a Raquel? Olha, eu acredito que a Raquel vai muito longe nesse jogo. Ela está indo muito bem. Apesar do público ter um grande ranço dela e o grupo dos carrinhos não estarem com ela, ela tem grandes chances aí, gente, de chegar pelo menos perto da final. Bom, é o que eu acho, é o que eu vejo, mas eu quero saber que é a sua opinião sobre isso.